Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo visão do estrategista ainda sendo castigado severamente pelo frio de Florianópolis. Estamos aqui para a abertura do segundo trimestre de 2023, começamos, como no trimestre passado, com a Romy, Indústrias Romy, Indústrias Romy, pronuncie como vocês quiserem, está aberto a tudo o que quiser agora, Bens de Capital, a operação, está uma operação que produz Bens de Capital, trabalha com isso, três segmentos, a BW lá na Alemanha, máquinas Romy mais centralizadas aqui no Brasil e fundidos e usinados, que é uma parte de peças, né? Para dar um pouco mais de cor, a gente vê a distribuição da receita líquida por segmento na tela, para quem quiser pausar, ali embaixo temos também a distribuição de mercado externo e mercado interno, aqui vale pontuar que os dados trimestrais são menos representativos, uma vez que a gente tem sazonalidade, então quando quiser ver tendência efetivamente, a gente vê o dado anual, certo? O último 12 meses e por aí vai, tá? Na sequência também, distribuição geográfica, eu peço desculpa, eu mordi minha língua, eu estou com uma afta bem na ponta da língua, então a fala está meio estranha, só para informação e distribuição geográfica, tá? A gente vê a continuidade, eu mordendo a língua de gancho de passagem é irônico, né? Vemos aí a continuidade do comentado no quarto trimestre de 2022, que teve sequência também no trimestre passado, primeiro trimestre de 2023, a operação continua bem, mas nesse momento eu vejo um ponto forte de atenção, parece que a gente atingiu ali o ponto máximo do operacional financeiro e a fragilidade na carteira de pedidos começa a criar um fator negativo, onde a gente pode ver como reflexo disso, como consequência disso, ou a ociosidade, ou desconto nos preços para poder manter a fábrica em operação, nenhum dos dois positivos, a gente começa a ver o reflexo desse efeito, não só na margem ebítida negativa da BW na Alemanha, como também na zeragem da margem ebítida de fundidos e usinados, que a gente vai ter abertura daqui a pouco, tá? Precificação novamente nos mesmos níveis da última análise, como a gente vê na tela, temos ali alguma instalação, alguma tentativa de respiro ali, mais nada que tenha sido mantido, uma vez que saiu o resultado, a gente vê o retorno forte aos níveis da análise passada. Isso dito, a gente passa no diligence, a entrada de pedidos com forte queda ano contra ano, year and year versus mês do ano passado, especialmente pegando o semestral, é consistente ali em tudo. Agora, essa entrada em 282 milhões de reais, o que acaba sendo menor do que o faturamento no trimestre, em 309 milhões da receita operacional líquida, levando a carteira a 534 milhões, queda versus o período anterior e derretimento versus o período do ano passado, o que reforça o horizonte, não dos mais positivos para a operação, está colocando a mesma em uma posição onde a gente pode ver ociosidade, que comentei, o que reduziria a eficiência operacional, especialmente o ganho de escala, já visto em ação na área de fundidos e usinados, que inclusive exigiu remodelagem do tamanho da estrutura da operação. Ou, em outra possibilidade, descontos, que manteria a market share, mas piora margens em geral da operação. Passando as margens brutas, a gente vê margem bruta em níveis bem positivos, está acima do mesmo período do ano passado, como a gente consegue ver na tela, o que ainda mostra uma resiliência da operação. A margem ebítida ajustada, desculpa, a margem ebítida e a margem líquida começam a fraquejar ano contra ano, não mais o ponto alto do slope, não mais o ponto alto da curva ali, com um horizonte de continuidade de deterioração ainda incipiente, mas se tivermos continuidade na fragilidade alemã, a gente deve ver a continuidade dessa deterioração. A abertura da performance nas linhas de negócio na tela para maior granularidade mostra justamente a piora comentada em fundidos e usinados, que tem a margem ebítida ainda a zero, justamente pela redução da escala da operação, uma demanda bem menor do que do mesmo semestre passado, como a gente consegue ver lá em cima, e abertura por setor atendido para o pause apenas para dar um pouquinho mais de cor na operação. Dívida líquida controlada, com mais um avanço na alavancagem, a alavancagem vai a 0,45 vezes dívida líquida sobrebítida, versus 0,39 vezes no período passado, que não preocupa, mas é algo a se observar, porque com redução na demanda, isso aqui pode ter um andamento mais agressivo de crescimento. Finalizando, a gente vê a continuidade do colocado no quarto trimestre de 2022, a operação parece estar no melhor momento ainda, começando a sentir os efeitos do arrefecimento na demanda, a continuidade da tendência é justamente o ponto a se observar. Tendo em vista a operação com precificação alinhada, com esse operacional financeiro ainda forte, e a possibilidade de piora do mesmo, que a gente começa a ver se concretizando, eu não vejo sentido na alocação no ativo nesse momento. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera, como era o detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até mais tarde com seleções que a gente vai ter no canal ainda hoje. Valeu galera, beijão!